Indianara Siqueira é vereadora e ativista pelos direitos humanos. Ela coordena uma ONG e diversos projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente amparando vítimas de homo e transfobia. Indianara é transexual no país do mundo que mais mata transgêneros, o Brasil. Por conta do seu ativismo e da sua mera existência como transexual, a vereadora corre risco de vida, ela recebe ameaças de morte, mas mesmo assim não se intimida e segue abrindo caminhos libertários num país conservador. Indianara Siqueira nasceu em 1971 no Paraná. Durante a infância ela já não se identificava com a masculinidade e aos 12 anos ela começou a tomar anticoncepcionais com altas doses de hormônios femininos. Aos 16, ela saiu de casa, se alimentou com restos de comida e dormiu na rua. Nessa época, tentando se estabelecer, ela fez de tudo. Trabalhou como babá, trabalhou como ajudante de pedreiro, pisaiola e se prostituiu. No auge da epidemia da AIDS, Indianara passou a trabalhar em campanhas de conscientização e prevenção, fundando o grupo Filadélfia de Travestis. Nos anos 90, o grupo pressionou órgãos públicos pelo reconhecimento do nome social de transgêneros, reivindicou direitos a casais homoafetivos e lutou pelo direito de mulheres trans poderem ser internadas na ala feminina dos hospitais. Em 2016, ela foi eleita vereadora suplente nas eleições municipais do Rio de Janeiro. Indianara Siqueira é uma das organizadoras da casa NEM, que é um centro educacional e um abrigo para a população LGBT. A casa oferece terapia, alimentação e cuidados de saúde, assistência social e atendimento jurídico. Fornece também serviços educacionais que visam alfabetizar, educar e inserir transexuais no mercado de trabalho. Sororidade, solidariedade, amor e respeito são as fórmulas para uma revolução. É o que diz Indianara Siqueira, esse símbolo de resistência.